Só para fechar esse ponto de a gente ficar olhando para o passado, eu acho que a música tem um detalhe que a gente não vê em outros campos. Por exemplo, no cinema, quando você pensa assim, cara, quais são os melhores filmes do que você viu nos últimos anos? Você não vai citar um filme de 1960. Dificilmente, você sabe. Você vai citar filmes que você viu nos últimos 20 anos. A indústria do cinema evoluiu muito e veio junto aquela necessidade de ouvir e ver coisas mais novas. Sim. Mas na música não é, velho. As grandes produções musicais, elas estão lá no passado. São atemporais, né? São atemporais. A gente fala de década de 60, foi a década mais importante da música popular do mundo todo. Sim. Ali que está Beatles, Rolling Stones, ali que está o jazz americano, início da Black Music, não gospel, né, gente? O blues é muito anterior, mas essa Black Music que a gente consome até hoje, está tudo ali, década de bossa nova. Bossa nova. Então o som está lá, cara. O som que a gente tem e que vai ser insuperável em termos de popularidade também, está lá. Porque é nessa época que você prestava atenção em cada membro da banda, o que as pessoas estavam fazendo, né? Existia encarte para você ficar lendo enquanto ouvia, né, tal. É uma coisa meio saudosista, tal. Acaba sendo difícil para a gente, assim, da nossa geração que passou por isso, entender os jovens, né? O consumo de música deles. Eu vejo pela minha filha, tal, assim, não quer saber. Ah, toca aí. Qualquer coisa, enfim. Eu nunca tive esse tipo de envolvimento com música. Eu sempre tive um envolvimento direto de querer saber, pô, quem gravou esse baixo aqui? Quem gravou essa guita aqui, tal. E era uma coisa que esse consumo, esse slow, assim, de você sentar para ouvir música, tal, é muito legal. Ele traz essa curiosidade de você saber quem está tocando, tal, não sei o quê. De buscar outras coisas que se pareçam, enfim, né? Uma coisa que você estava falando do cinema, o cinema é visual, né? É muito difícil você assistir um filme dos anos 60. Estou falando, assim, do pop, né? Tem os clássicos ali, mas não tem dinâmica, é parado, cara. Não sei se você já tentou pegar um... Sim, pote, né? Com certeza. Mas se você pega a música da década de 60, cara, a qualidade sonora era muito inferior. Sim. Né? E eu não estou dizendo também, gente, aqui para parecer que não se fez mais coisa boa, não. A música não para, está evoluindo, tem coisas boas em cada ano que você for ver da história. Mas o que eu estou dizendo é que, se você for perceber em termos estilísticos, a gente chegou no... Tudo foi definido até a década de 60. Nunca foi criado um estilo novo depois disso. A gente está falando basicamente de... O que foi criado foi criado até a década de 60, até mesmo harmonicamente e melodicamente. Foi colocado um alicerce ali muito pesado. Você pega no jazz, na bossa nova. Depois da década de 60, não foi feito nada mais sofisticado que aquilo. foi uma década muito marcante para a música. Decisiva, né, cara? Sim. É, o começo, né? O começo de tudo ali, eu acho. O lance que, assim, hoje a gente ouve muita coisa que partiu dali. Não tem outra... Sim. Não tem outro caminho, né? Então, assim, é difícil mesmo a gente... A gente não... Eu até... Às vezes sou meio chato com essas coisas. Falaram, ah, pô, vou ouvir o quê, né? Aí eu falo, não, vou ouvir alguma coisa que todo mundo gosta aqui, mas não consigo esse tipo... Sei lá, vou fazer uma playlist aqui, tá tendo um churrasco, sei lá, uma festinha. Pô, eu nem faço mais, porque lá vem o chato colocar a música aí, né? Então é difícil, cara. Porque a galera realmente tem... Usa a música para outras finalidades, outros panos de fundo, enfim. Não a música em si. Ouvir, sacar o que a galera está fazendo ali e tal. E olha que eu não estou te falando de forma técnica, em termos de construção mesmo, harmônica, melódico. Estou falando música por música mesmo, assim, sabe? É. Mas eu falei isso mais no intuito de dizer, cara, que a música, ela fica encurralada numa situação diferente. Quando você fala de aplicador, fala de guitarras, fala de pedais, a gente fica olhando muito para a década de 60... Sim, normal. Mas, tipo assim, cara, é porque foi realmente... Foi há década. É. Então, complicado. Diferentemente de outras áreas que a gente estava falando aqui agora, que o passado tem mais um valor histórico do que, cara, a gente quer copiar a tecnologia do passado, o som do passado, né? Por isso, quando você quer aparentar alguma coisa antiga, é para aparentar que é antigo. Hoje não. Você quer o som tal, cara, porque era o som que eu tenho como referência na minha cabeça. É o som que eu acho que é o melhor som, entendeu? É. Verdade. Né? É isso mesmo. É, mas é que assim, é questão de referência mesmo, né? Não tem muito o que... O que... Para onde ir, né? Partiu dali, pouco se evoluiu, como você disse, da forma harmônica e melódica, mas assim, é aquilo, né? Se você for pensar, cara, em termos de tecnologia, quanta coisa foi feita de tecnologia, de falante, de amplificador, de instrumento, e o pessoal não foi aceitando não, cara. É. Né? É. Foi tendo inovação, não foi falta de querer ter inovação. Claro. Mas o pessoal, não, não, não é o que eu vejo lá do Jimi Hendrix, não é o que... Porque esses ícones, eles nunca serão superados, cara. Não. É, o lance do sintetizador, né? Uma coisa que, nos anos 80, parece que todo mundo queria usar o tempo todo, e a galera meio que não sabia. Eu tenho essa impressão, né? Com a música dos anos 80, assim, pra mim. Por exemplo, a galera da MPB fez muito isso. Você vê umas coisas, assim, de péssimo gosto. Eu não gosto. É verdade, é. E, assim, é uma coisa que, assim, a galera colocou, porque aquilo era a roupagem estética da época lá e tal. Todo mundo tá usando, eu vou usar também. Aham. E não precisava colocar um sintetizador, às vezes, numa balada, numa coisa que era uma música que já tinha uma harmonia legal ali e tal. Eu percebo isso, né? De acordo com o tempo, assim, a tecnologia vem, claro, mas nem sempre ela é bem-vinda mesmo, de certa forma. A guitarra e o amp ali, cara, é isso, né? Pedalzinho e tal, pô, você consegue fazer um milhão de coisas. É. E tô tentando fechar esse assunto aqui, porque realmente é interessante, cara. que eu vejo que, quando você cria um ícone, né, um ídolo, como foi esses caras da década de 60, é... Ah, Joe Mea é um cara que, hoje em dia, talvez seja o maior guitar hero que a gente tem vivo hoje, né? Assim, da última geração. Sim. Não é no tamanho do Slash, desses caras, não tô querendo comparar, mas foi o último grande guitar hero, né, que ainda tá... que ainda tá na área aí. Não tem comparação com o Hendrix, em termos de tamanho, apelo no mundo inteiro, gerações que sabem quem é o Hendrix. Todo mundo sabe quem é o Hendrix. Por mais que não saibam que o nome do cara é Hendrix, a figura do cara é um ícone, sabe? Exatamente. Aí você pega um Jimmy Page, um Keith Richard, esses caras são muito grandes, sabe? Então, assim, nós que estamos muito dentro da bolha, a gente consegue manusear melhor e falar, não, mas e esse cara aqui que também foi importante? Mas, no geral, quando a gente fala de venda, de conseguir trazer algo novo que se estabeleça, não adianta, cara, porque a gente não criou um ícone novo, novos ícones da guitarra. Sim. Verdade. Slash, irmão. Todo mundo sabe quem é o Slash, né? É. Porque virou um ícone. Então, assim, a menina que trabalha numa casa limpando, se ela olhar, ela sabe quem é o... Se ela tiver mais de 30 anos, né, gente? Tem isso também. Mas, enfim, é o peso, o tamanho de um ícone. Quando você para de criar ícones, você precisa desses ícones novos para trazer coisas novas e conseguir estabelecer. É. É, mas é isso, cara. Eu acho que vai ser difícil, né? O tamanho desses caras que você citou não acontece de novo, não. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.